Então galera, segue um vídeo aqui fazendo o teste da internet da Oi, no plano 500 minutos para qualquer operadora, 5 gigas de internet 4G. Vamos lá começar o teste. Aqui no interior de São Paulo a Oi tem uma conexão muito boa. A internet é razoável, né? Não é do 4G mais rápido que eu já vi. Bom galera, espero que tenha gostado. Está satisfatório. O bom desse plano é que não tem limite. Depois que acaba eles diminuem a velocidade, mas não cortam a internet. Então fica a dica aí para quem quiser um plano barato e bom, eu recomendo esse plano aí. Tem um da TIM também, só que a da TIM a conexão é muito ruim. Nos lugares que eu fui não funciona direito e o 4G parece 3G. Então eu acabei saindo da TIM, indo para a Oi, mas a TIM também é um custo-benefício razoável. Para quem tem conexão boa na cidade, eu acho que a TIM vale a pena também. Eu achei bem mais rápido. E aí E aí E aí E aí